Dengue é uma doença grave e existem quatro tipos de vírus de dengue, que podem te levar à morte. Em Unaí, os casos de pessoas com dengue têm aumentado. É o que explica Daniel Oliveira, do Centro de Zoonoses de Unaí. Em dezembro nós tivemos aqui 16 casos e em janeiro nós já estamos com 7 casos de dengue confirmados, ou seja, positivos. E olha só, em muitas cidades 2020 começou com um número maior de pessoas com sintoma de dengue. Como está Unaí neste ano novo? Olha, a situação está um pouco controlada, mesmo ainda nós estamos no período chuvoso, mas temos que ficar muito atento porque nós temos encontrado vários focos do mosquito em vários bairros da cidade e isso é um sinal de alerta para termos todo o cuidado, principalmente nesse período das chuvas ainda, que vai prologar por alguns meses ainda. Quais os bairros que são mais afetados, que vocês veem mais índice de dengue? Olha, recentemente nós fizemos o trabalho do Lira, e atualmente ele está até acontecendo, vai essa semana e até a semana que vem, e todas as vezes que é feito esse trabalho do Lira, que é o levantamento do índice rápido Aedes aegypti, A gente percebe que o bairro Cachoeira, bairro Mamoeiro e Novo Horizonte também são os bairros onde a gente encontra maiores focos do mosquito. Então o pessoal tem que ficar ligado aí mais nesses bairros e também nos outros, né? Com certeza, é um cuidado que a população em geral de Unaí tem que ter. E é o que a gente sempre fala, o mosquito sempre se encontra na residência, ou seja, nas casas das pessoas. Então cada pessoa tem que ter o seu cuidado de estar olhando verdadeiramente todos os locais onde pode servir, de servir de reservatório do mosquito da dengue. Qual a orientação que você tem para a população? Além disso que você já acabou de falar, qual a orientação maior que você tem para a população para evitar o mosquito da dengue? Como que eu disse, nós estamos fazendo aí o Lira, que é o levantamento do índice rápido, né? Nele a gente sabe aonde que são os locais aonde que tem encontrado o maior foco, dentre calhas, ralinhos e vasos de planta, né? São locais comuns, mas que muitas das vezes passam despercebidos pela população. São locais onde tem que ter um cuidado especial, que é onde que está apresentando que o mosquito está se instalando nesses locais, ou seja, por conta de descuido da população. Então atenção redobrada nas calhas, principalmente agora no período chuvoso, nos vasos de planta, de preferência está colocando areia, não deixar acumular água nesses vasos de planta. E está colocando também um cuidado especial nos ralinhos também, procurar sempre estar lavando. E se possível colocar aquele ralo com fecho, aquele ralo que não tem uso, deixa ele fechado.